Olá, crianças, a paz do Senhor, Tia Lúcia, mais uma vez, nós estamos aqui para mais uma EBD no lar. E antes de nós começarmos a nossa aula, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nesta manhã eu quero Jesus te louvar, eu quero engrandecer o Teu nome, Senhor, pela oportunidade que eu tenho de estar mais uma vez aqui para falar da Tua Palavra. Quero pedir, Senhor, a Tua graça, a Tua bênção sobre a vida de cada um, Senhor, que vai assistir a esta aula. Que seja abençoado, que a Tua Palavra possa alcançar Jesus a cada um. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Deus. Nós estamos aqui para estudar a lição de número 9. O nosso assunto, a nossa lição é, sentir fome não era o meu sono. E o nosso textual, o nosso versículo chave, está lá no livro de Saulos, Salvo de número 37, e o versículo número 19, que diz, Quando os tempos forem difíceis, não sofrerão, e não sentirão fome em tempos de fome. Então, hoje, a nossa lição de hoje vai falar, vai continuar falando sobre o José. Nós temos estudado, durante esse trimestre, a lição de José. E na lição passada, nós estudamos o sonho de Faraó. Eu sei que vocês assistiram a essa lição. Onde Faraó teve aqueles dois sonhos, e José, que estava preso. Ainda, lá no Egito, ele foi chamado para interpretar o sonho do rei. E diz a Bíblia, crianças, essa história que eu vou contar hoje para vocês, Ela está lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 41. Vamos ler? Eu gostaria que vocês procurassem aí na Bíblia, Quem não tem Bíblia, pede da mão emprestada. E quem não tiver, ouve, que eu vou ler para vocês entenderem, tá bom? Está lá no livro de Gênesis, capítulo 41, a partir do versículo 46, que diz assim, olha. Diz assim, do versículo 46, diz assim. E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E nos sete anos de partura, a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos sete anos que houve na terra do Egito, E guardou o mantimento nas cidades, Pundo, nas mesmas, o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Eu não vou ler todo, porque é um pouco extenso, Mas vocês podem ler, a partir do capítulo, do versículo 46, Aí depois continua, no versículo 42, Vocês podem ler, que vai contar essa história. Que fala de quando José interpretou o sonho. Quando o Faraó, eu não vou contar a história, porque vocês já assistiram na aula passada. Mas quando José interpretou o sonho de Faraó, ele ficou maravilhado. Ele, meu Deus, aonde? Ele falou para os seus conselheiros, para as pessoas que estavam lá ao seu redor. Aonde nós vamos encontrar alguém tão sábio? Eu vejo que este homem tem o Espírito de Deus na vida dele. E diz a Bíblia, crianças, que José, que era escravo, Vocês já imaginou? Escravo. Uma pessoa que vive lá presa na condição de escravo. É de propriedade do seu patrão. Agora ele estava diante do rei, Interpretando o sonho do rei. Um sonho importantíssimo. Diz a Bíblia que ele interpretou o sonho. E Faraó ficou muito admirado, maravilhado. E ele disse, aonde que eu vou encontrar um homem tão sábio, tão inteligente? Não tem. É só você mesmo. Pois eu vou lhe nomear. Eu vou lhe colocar como governador de todo o Egito. E José que vivia como escravo, vestido como escravo. Olha o que o Faraó fez. Olha. Peguem lá uma roupa de linho fino, Uma roupa bonita, uma roupa cara, uma roupa chique. E coloquem nele. Coloquem um colar de ouro no seu pescoço. Vista ele com as vértices reais. Porque agora ele é governador. Foi isso que aconteceu com José. E a Bíblia fala que quando José foi colocado como governador na terra do Egito, Ele saiu por todas as cidades do Egito. Ele saiu a percorrer e a ver a situação da terra. E a Bíblia diz, criança, que durante sete anos, como ele assim interpretou, aconteceu. Houve muita fartura. Muita fartura. Lá no Egito. E José era o administrador. Era José que administrava. Era ele quem dizia o que ia acontecer. Faraó disse, olha, eu sou o rei. Você vai ser a segunda pessoa depois de mim. Ninguém. É mais importante depois de mim, a não ser você. E ele ficou lá. E a Bíblia fala que José, ele administrou a colheita dos sete anos. E ele estocou as comidas, estocou os cereais, estocou os trigo, estocou tudo. Armazenou, guardou. E a Bíblia conta, crianças, que assim como ele interpretou, aconteceu. Quando acabou os sete anos de fartura, veio os sete anos de fome. E todo mundo daquela época passou por uma grande fome. Passou por uma situação muito difícil. Porque não tinha alimento. Não tinha nada. Mas no Egito, o Egito tinha com fartura. E os próprios egípcios, quando acabou o que eles tinham, eles vieram até a Faraó. E disseram, ô Faraó, nós não temos mais o que comer. E agora? E ele disse, olha, índi lá com José e comprai dele. E José começou a vender os próprios egípcios, porque ele tinha sido usado por Deus para estocar os alimentos. E a Bíblia fala que também nas outras cidades também aconteceu a fome. Inclusive, crianças, sabe aonde? Na terra de Canaã, onde a família de José morava. A Bíblia fala que Jacó, que era o pai de José, que pensava que José estava morto, chamou os seus irmãos, ó. Chamou os seus irmãos. E disse a eles, índia ao Egito e comprai comida para nós. Para quem nós não morramos de fome. E eles foram até o Egito comprar comida. Aí nós vemos Deus realizando o sonho de José. Por que ele não lembra do sonho que José teve? Lá no início das nossas primeiras aulas, nós vimos o sonho que José teve. E aqui, criança, estava se cumprindo o sonho dele. Deus usou José para que, no tempo certo, quando aquela fome viesse, tivesse mantimento, inclusive, para a sua família. E aí você pode pensar, ah, tia, mas fome, fome, criança, é uma causa muito séria. Muitas pessoas no mundo hoje morrem de fome. Talvez você não sinta fome. Quando eu falo sentir fome, é querer comer e não ter nem farinha para você comer. Aí é sentir fome. Passar dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, um mês sem comer, até morrer sem ter comida. Aí é sentir fome. Fome não é você querer comer um biscoito e falar, ah, estou com fome. Mas tem um biscoito lá para você comer. Isso aí é vontade de comer. Sente fome é quando você quer comer e não tem nada para você comer. Eu quero dizer a você, crianças, que no mundo hoje, onde nós vivemos hoje, talvez na sua rua, talvez no seu bairro, tem crianças que passam fome que não têm o que comer. Mas o nosso Deus, ele é grande. Assim como ele usou José. José era um escravo. E Deus usou ele para solucionar o problema da fome lá no seu país naquela época. Porque todos estavam passando pela fome. Mas lá no Egito, não faltou. Lá tinha o pão. Porque tinha um homem sábio. Tinha alguém que entregou a sua vida para Deus. Para que Deus pudesse usar a ele. Eu quero dizer a você que está em casa hoje. Quando você tiver a oportunidade, divida o seu pão. Divida o seu lanche. Talvez o seu amigo está passando fome. E se você dividir o seu lanche com ele, você está sendo usado por Deus. Para abençoar aquela vida. E na época lá do Egito, José, no início, José passou por várias dificuldades. Deus era odiado pelos seus irmãos. Foi jogado dentro do poço. Os irmãos zombavam. Os irmãos não amavam ele. Ao ponto de vender ele. Porque eles queriam, na verdade, matar. Mas eles acabaram vendendo José para se livrar. Porque tinham inveja. Porque tinham ciúmes dele. E Deus usou tudo isso para abençoar a sua nação. Para abençoar a sua família. E José, ele tinha um coração aberto. Um coração voluntário. Um coração entregue a Deus. Porque mesmo no Egito sendo injustiçado. Ele continuou servindo a Deus. Sendo uma pessoa boa. Então, crianças, sejamos pessoas boas. Pessoas de um espírito bom. Que gostem de ajudar as outras pessoas. E eu quero dizer a você que o nosso Deus, assim como lá do Egito, ele supriu as necessidades daquele povo. Ele pode também hoje suprir todas as nossas necessidades. Que Deus possa nos abençoar. E que ele possa nos conceder vitória. Eu quero cantar um hino, uma estrofe e o coro de um hino da harpa. Eu quero dizer para você que esse hino da harpa, ele tem uma letra muito bonita. É o 372. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater. Porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois que Deus impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Então, criança, quem está em Cristo, ganha força e sempre vencerá. Porque as promessas de Deus, ele sempre cumpre. Assim como cumpriu na vida de José, ele vai cumprir também na sua vida e na minha vida. E que Deus nos abençoe. E até uma próxima aula. Vamos orar para encerrar nossa aula? Oremos, Senhor Deus, eu quero nesta hora te louvar, te agradecer, Senhor, por esta aula. Que esta palavra, Senhor, possa entrar em cada coração. Que tu possa alegrar os que estão tristes, os que estão, Senhor, sem esperança. Que possam receber um renovo de ti nesta manhã. Assim eu entrego cada pai, cada mãe, cada tio, cada criança. e abençoa e dá um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças, e até a próxima. Tenha um ótimo domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Legenda por Sônia Ruberti